Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai preparar essa pizza deliciosa, super facinho de fazer, você não precisa ficar preparando massa, rapidinho você prepara essa delícia, hoje é sexta-feira, é dia de pizza né? Delícia, pizza de calabresa com bastante cebola, eu amo, vamos aprender a fazer? Vai ver que facilidade, olha, a massa da nossa pizza vai ser feita com pão, pão de forma, então aqui nessa forma eu vou colocar algumas satias de pão de forma, vou usar a metade integral e a metade de pão comum, tá bom? Por cima eu vou espalhar um pouquinho de molho, esse meu molho tá temperadinho, mas você pode usar aquele molho de sachê, é que eu já tinha esse molho pronto aqui, vou espalhar nos pães, por cima eu vou colocar queijo mussarela, se você não quiser, ai eu não tenho calabresa em casa, mas tem presunto, faça de presunto com queijo, também fica divino, muito gostoso, olha, espalhou o queijo aí, agora eu vou colocar as rodelinhas de calabresa, não tem quem não goste de pizza né gente? Às vezes você tá sem dinheiro para comprar uma e tem os ingredientes em casa, é só fazer, prepara aí ó, com pão você faz uma pizza maravilhosa, agora eu vou colocar tomate, é opcional, se você não gostar de tomate na pizza, você não põe, eu gosto muito, na verdade a pizza de calabresa é queijo, calabresa e cebola né? Só que eu vou dar uma incrementada aqui, tô na minha casa, a gente faz do jeito que quiser né? Olha, vou caprichar na cebola, porque eu amo cebola, adoro, coloquei cebola, agora eu vou colocar umas azeitonas, espalhe umas azeitonas aí, você pode fazer essa pizza com queijo e frango desfiado, milho, fica muito bom também, ó, salpiquei orégano, vou levar para o forno, forno 180 graus até seu queijo derreter, tá bom? Derreter o queijo, tá pronto a sua pizza, para você saborear, vou levar para assar, olha que delícia, a minha ficou 10 minutos no forno, já tá excelente, hum, que delícia, eu amo, é um prato assim que eu adoro, adoro mesmo, gente, olha que delícia, pizza de calabresa feita em casa, com massa de pão, facinho, econômico, um instantinho, você prepara aí sua refeição, delícia né? Agora eu vou saborear minha pizza, deixa eu colocar a minha forma para cá, e agora eu vou saborear, e vocês já me seguem nas redes sociais, facebook, instagram, do caderno de receitas da Maria? Se não segue, me procurem, me sigam por lá também, se inscrevam no canal, compartilhe, comenta, fiquem com Deus, beijinhos no coração!